Eu sou o Cássio Sanches e estamos aqui em mais um Lil Monster. O que é isso, Steven? Não está na hora ainda. Ih, Stefano, é tu? O nosso convidado de hoje é surfista, motoqueiro e fã do Raul Seixas. Stefano Figueiredo. Ih, Stefano. Veio levitando? Valeu, obrigado por ter vindo aí, bro. Valeu o convite. Tudo bem contigo? Tudo em paz, sempre. Stefano, você é um surfista que ganhou respeito no mundo do surf pela tua atitude e pelo teu carisma. Demorou muito para os Havaianos te aceitarem? Olha, para falar a verdade, eu acho que eles nunca me aceitaram. Está no método do Zagalo, igual o Sino. Mas eu chego ali, eu respeito todo mundo, conquistei meu espaço aos pouquinhos. Não quer dizer que eu vou chegar lá e vou pegar onde eu quiser, mas eu sei a hora que eu posso pegar a minha onda. Funciona dessa maneira. Tu conhece os locais principais, os visitantes, os raules. A galera que surfa bem, a galera que gosta de surfar à esquerda, a galera que gosta de surfar à direita. Quem pega a seda, quem pega a marola, então você consegue se posicionar ali. É um jogo de xadrez. E quanto tempo investi em temporadas Havaianas para chegar nessa tua logística? Para falar a verdade, não sei. Eu tenho 18 temporadas Havaianas. 18? É, foram 18 temporadas. Eu não sei em quanto tempo eu comecei a entender como funcionava o jogo, mas demorou um pouquinho. Foi mais de insistência, eu acho. E qual é uma roubada, uma roubada mais memorável, assim, numa surf trip, não necessariamente no mar? Uma roubada? Ah, tem uma história muito engraçada, mas eu não posso contar. Todo mundo tem várias histórias, né? Uma tem uma muito boa, mas eu não posso revelar. Mas tem alguma roubada aí que você acha que... Roubada? Teve quando eu estava na Barra Califórnia, descendo de carro, aí eu estava indo para a Scorpion Bay. Aí ele pegou uma estrada, aí eu não conhecia o lugar, então o mapa não está funcionando direito. Teve uma hora que a estrada começou a ficar bem ruim e tinha um rio seco, né? Eu falei, ah, dá para atravessar, estava no carro 4x4. Eu falei, ah, só descer aqui e vamos subir do outro lado. Aí eu fui andando para ver se a inclinação estava ok, beleza. Aí eu peguei o carro e falei, vou atravessar. O seu carro estava lotado de coisas, tinha umas 10 pranchas, equipamentos. Aí eu fui atravessar e na hora que eu fui subir o rio, né, o carro atolou. Na areia fofa, na pedra, era areia com pedra. Aí eu falei, pô, vou manter a calma, pô, vou resolver isso aqui. Só que nisso tinha uma casinha que ficava no alto do morrinho que estava do lado do rio. Poxa, não tivesse ninguém, cara, começou a sair gente da casa. Eu falei, putz, agora eu vou me esquartejar, vou levar tudo e vou me dar mal. E aí eu saí do carro, fiquei esperando ver o que ia acontecer. Aí os caras chegaram e perguntaram se eu queria ajuda, não sei lá o quê. E deu tudo certo. E eu vi, assim, nessa viagem de carro que eu fiz, eu vi que... Você escuta muita história, né? Tu me fala, ah, não, lá é perigoso, ali não pode passar, ali não sei lá o quê. Aí, cara, eu viajei a América inteira, fui do Alasca até a Patagônia e, cara, não tive problema nenhum. Pra brasileiro, carioca ainda, né? É, o problema perigoso é o Rio de Janeiro. O problema mais perigoso é o Rio de Janeiro mesmo. Cara, e como é que tá sendo essa nova experiência agora do pai de primeira viagem? É mais difícil? É mais difícil do que dropar a mão da cabulosa pela primeira vez? Cara, é, é difícil. Eu vou te falar que, pô, dá trabalho. O amor e o prazer que é, assim, não tem tamanho, mas, assim, dá muito trabalho. Você tem que aprender a doar, dá o seu tempo. Então, assim, no momento que você queria surfar ou queria estar na prática, você tá ali trocando fralda, botando pra dormir, dando comida. Aí, pô, tem que saber equilibrar as coisas, não dá pra dar as costas e ir embora. Mas, às vezes, dá fugidinha, né? É, você acaba descobrindo virtudes que você não conhecia, né? É, eu, pô, até ter meu filho eu nem queria. A gente planejou. Mas, até aquele momento, eu falei, ah, não quero ter meu filho, eu quero só surfar, só surfar, viajar, surfar. Aí, de repente, o lance de dois meses, tudo mudou na minha vida. Aí, vamos ter. Mas ele tá lindão, vai ser um cabuloso, certeza. Tomara que ele goste do surf, né? Cara, quando eu aperto esse botão aqui, acontece uma... Uma pegadinha, eu não sei, na real, né? Rafa, cara, é sinistro, cuidado aí. Ih, cara! Caraca, é o meu irmão. Pô, mas não era tu? É outro, isso. Porra, é essa produção? É um gênio. Cara, quais os outros esportes que você pratica? Eu faço kitesurf, faço canoa havaiana, eu gosto muito de freediving e caça de submarino. Todos os esportes no mar. Sim. E aí, alguém te influenciou? O que te move essa curiosidade? Assim, teve um... Desculpa, mas a luz tá tranquila? Tudo certo aí? Luz? Aonde? Já tá colocando agora, não é? Depois da edição? Não, foi o seguinte. Sofrei uns oito anos de idade. Aí, quando eu fui morar no Hawaii, eu morava com um moleque que era do interior dos Estados Unidos. E, de repente, ele começou a mergulhar. Eu falei, pô, não é possível. Esse moleque tá mergulhando e eu não tô mergulhando. Minha vida inteira eu sempre quis mergulhar e o moleque tá mergulhando e o moleque não sabe nem nadar. Tem nem mar lá. É, e ele tava lá no mar, voltando com o peixe. Falei, ah não, vou ter que aprender a mergulhar. E o kite também, foi a mesma coisa. Pô, eu queria... Pô, eu ficava no verão no Havaí. Não tinha onda nenhuma. Pô, eu queria aprender a fazer alguma coisa, aprendi a fazer kite também. Aí, foi o mergulho e o kite, foi através do Hawaii. Aí, quando eu cheguei no Brasil, voltei a morar no Brasil e comecei a fazer canoa havaiana. E quais são os próximos planos? Eu não faço planos a longo prazo não, só a curto prazo. Amanhã vai fazer o quê? Amanhã eu vou surfar, com certeza. Cuidar do meu filho, da minha mulher. Mas, eu tô com um projeto aí de surfar, lógico, e de moto também. É, que é uma das minhas paixões. Mas, fora o mar, minha família, o que eu mais amo fora d'água é moto. E aí, vamos fazer uma parceria então com a Velice nesse projeto aí? Opa, claro. Ô Rafa, marca uma reunião aqui com o garoto. Vamos fazer essa reunião aí, tocar esse projeto pra frente? Aproveitar agora que tá ao vivo aqui. Intimação. Essa daí eles não conseguem fugir. Vou fazer um quiz agora. Tá. Um drop vaca. Aí, o que eu falar, o que te lembrar, você me fala a resposta. Backside ou frontside? Frontside. Sociedade alternativa ou piscininha, amor? Sociedade alternativa. O que é isso, piscininha, amor? Sem vento ou ventania? Sem vento. Sem vento, mesmo fazendo kite? Mesmo fazendo kite. Pipeline ou backdoor? Pipeline, sem dúvida. Boa. Valeu, Stefano, por ter vindo aqui. Muito obrigado, irmão. É nóis. Aí, faz um negócio com o cara, hein, Rafa? Vou cobrar, hein? Isso aqui é o Stefano Figueiredo e mais um Lil Monster.